Música Eu não quero entender Meu destino voltou e eu não vou mais sofrer Essa é a última canção que eu fiz pra você Agora você diz Percebeu que ele não pode valorar você Agora você distrabeu Sigo muito, mas vou te dizer Percebeu que ele não pode valorar você O mundo é mesmo como uma roda gigante Pra subir ou pra descer Não é preciso mais que um instante De que vale ter razão quando você está infeliz Eu não tento perceber e escapar Percebeu que ele não pode valorar você